Os investidores acolheram com agrada nomeação de Marco Morelli como novo presidente executivo do Banco Italiano, o Monte dei Paschi di Siena. Marco Morelli, com 54 anos, é o antigo diretor da filial italiana do Banco of America, Mary Lynch. A missão que tem pela frente não é fácil. O Monte dei Paschi di Siena é o banco mais antigo do mundo, mas também o mais frágil da Europa, como revelaram os testes de resistência do BCE. O banco detém uma grande quantidade de ativos tóxicos, precisa de aumentar o capital em 5 mil milhões de euros e desde o início do ano as ações já perderam 80% do valor.